Ele foi me dando, tipo, umas informações, os comandos. Ele falou assim, ó, por exemplo, imagina que eu não traí minha mulher. Ai, desgraça de Pyong Lee. E aí o Pyong Lee... Tu foi lá no banheiro gritado? Então, eu fui. Gritar no Pyong Lee? Mano, eu fui, viado. Fiquei enchendo o saco dele lá. O japonês bonitinho, lisinho, parece que depila, viado. Ele deve depilar tudo, né, cara? Depiladinha, laser, os caralhos. Tá igual o Cossielo. Ah, Lizer. Ah, deve ser. Eu acho que é da raça, assim, japonês, que já não tem pelo normal, né? Ele também tem muito pelo, né? Só que ele é coreano, né? É, só que ele é coreano, é verdade. Ah, ele é coreano? Então, tem menos pelo ainda, porque ele não tem pelo, não, viado. Rapaz, o bicho é despelado. Aí, eu fui lá e ele começou, né, a fazer os negócios. Cara, isso me ajudou num negócio da hora, velho. O quê? Assim, ele foi me dando, tipo, umas informações, os comandos. Ele falou assim, ó, por exemplo, imagina que eu não traí minha mulher. Perdão. Ele falou assim, imagina que eu... Puta, eu tive que falar, eu não preciso gritar, porque dá nervoso. Eu não posso segurar. Tá. Aí, ele falou assim, ó. Ah, mas eu acho que, tipo, o lance do Ronaldo, pô, todo mundo sabe que tu, pô, tem o tique, cara. É, cara. Isso não é um problema. O cara não vai ficar puto de ticar disso. Ele sabe que tu não tá... É. Tipo, ó, se você falasse de mim e os bagulho aí, eu ia só... Caralho, o dealer é deficiente. O dealer é deficiente. É, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, velho. Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai trossar? Tem a torenha, não adianta. Não sei o quê. Não, mas não tô falando pra maldade, entendeu? Claro, eu sei. Então. Aí, ele... Desgraça de travesti. Aí, ele falou assim, ele falou, mano, imagina que você tem um... Seus tiques, pega tudo. Não é? Coloca num... Separa eles num quadro. Como que seria esse quadro? Ele falou pra mim. Eu falei, ah, tipo, tem disjuntor. Cada tique tem um disjuntorzinho. Sabe aqueles... Um óbvio. Aí, eu coloquei na minha cabeça assim. Cada tique... Um monte. Aí, ele falou, tá, agora pega o tique do dente, de ferçar o dente. Você vai pegar e desligar ele. Tá. Melhorou? Falei, mais ou menos. Então, agora vai fazer o seguinte. Eu vou te dar uma reta. Você vai pegar, vai quebrar esse disjuntor. Isso na mente, né? Você vai quebrar ele, vai pegar, arrancar fora e vai jogar. Aí, ele falou, ó, tem um buraco negro aqui. Você vai jogar lá e tudo que for lá, acabou. E isso, cara, querendo ou não, inconscientemente, me trouxe um alívio fudido, velho. Tá ligado? Então, assim, eu imagino eu fazendo todas... Você tem que ter calma, né? Você tem que ter, tipo assim... É lógico que no dia a dia você não tem muita calma. Você tá naquele piseiro todo, já... O dente estourando tudo, igual cachorro. Você fala, mano, não dá, velho. Só que aí você para um pouco. Tipo, uns 30 segundinhas, assim. Fala, pera. Meu stick tá aqui. Vou quebrar, tal. Vou jogar lá. Isso melhora, velho. Ajuda. É tipo um tratamento, como que chama? É... Ah, eu tive um tratamento lá de hipnose. Então, ele vai dando esses comandos e você vai apegando isso. Ele vai te dando as dicas de como fazer pra melhorar. Você vai fazendo aquilo e vai melhorando. Só que isso tem que fazer todo dia, tá ligado? Todo dia. É... Na verdade, não é todo dia. É quando vai dando os stick, né? Então, aí chega uma hora que começa a dar os stick. Eu faço, melhoro. Só que aí eu esqueço. Aí eu sou preguiçoso, acabo não fazendo. Então, foda-se. Não vira nada, entendeu? Mas ajudou bastante, cara. O Pyeongli, pô... Ele fez uns bagulho lá que melhorou bastante. Mas ele me deixou no estado zen, assim, muito da hora, velho. Entendi. Pelo menos durante aquele tempo que tu tava ali, tu ficou bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, velho. Eu fiquei senti com um bom tempo, assim, sabe? Outra coisa que me relaxou também foi ir no quiroprata. Quiropata. Nossa, você saiu. Eu tenho uma vontade de ir, cara. O UTA é muito bom. O maluco te estalou inteiro? Teiro, viado. É pra, pra, pega a perna, ó, sua perna tá meio bamba, tá aqui e tal. Parece que você tá aleijado, não sei. Vou puxar, pra. Ajeitou as pernas, deixou tudo alinhado, os braços, cabeça, estralou os pescoços, tudo. Mano, eu acho que eu ficava umas duas horas sem tique, viado. Eu ficava assim, né? Tão gostoso que é, velho. Pô, que maneiro. Pô, que era muito lindo. Gostoso pra caralho, velho. Vamos um dia. Ainda mais a gente que vive na Pose Gamer. Isso, Pose Gamer. Essa ficou o dia inteiro no PC assim, mano. Isso, é. E aí? Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube.